Fala galera, agora vocês já podem ser membros do canal, quem é membro tem acesso a aulas e conteúdo exclusivo, vocês também vão ter acesso a um grupo fechado de alunos, onde eu mando vários desafios bem legais, é só clicar em seja membro e assinar, valeu! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL